Ô, Virgínia, como que foi o primeiro contato com o Leonardo? Você foi assim, oi, tudo bem? Eu sou a namoradora do Zé Felipe. Amigo, sério, foi muito... Eu tava, tipo assim, eu só queria, sei lá, enfiar minha cabeça dentro de sei lá o que, sabe por quê? A gente pegou Covid e a gente veio pra São Paulo, porque lá em Valadares, não tinha como a gente... A gente pegou, a gente, só porque a gente pegou Covid aqui em São Paulo. Até então, não tava sabendo. A gente pegou e ficou de quarentena aqui em São Paulo. A gente ficou 15 dias aqui dentro do apartamento e tal, tudo mais. E nisso, o Léo e a Poli foram pra fazenda. Porque era pra gente ir pra Goiânia, só que a gente pegou Covid e ficou de quarentena aqui em São Paulo. Então, o tempo que era pra gente ir pra Goiânia, a gente já não tinha ido nesse tempo. Então, eles foram fazer a vida deles, né? Tipo, viver... Aí foram pra fazenda. E aí, beleza. Aí, fizemos o teste, todo mundo negativado, vamos pra Goiânia. Chegamos em Goiânia, a Poli e o Léo não estavam lá. Tavam na fazenda. Ou seja, eu cheguei na casa deles primeiro que eles. E eu lá, né? Pleníssima na casa deles. Que eu acho que é pior quando você espera... Pior, é pior. Porque, velho, uma coisa é se chegar e eles estarem na mesa. Outra coisa é eles chegarem e você estarem na mesa, amor. Na casa deles. De baby doll e toalha no cabelo molhada. Imagina assim, ó, com chá. E eu não tava sozinha. Eu estava com a minha prima e a minha cachorra. Na casa deles. Quinze dias em São Paulo. E a cachorra cagando. E faço xixi. E mijando. E eu tipo assim, nossa, velho. Meu pai do céu. Nossa, a Poliana e tal. E eu tenho essa... Aí... Sabe o que o Zé Felipe fez? Ele foi na frente. Ele ficou lá primeiro que eu. Ele foi pra mesa primeiro que eu. Eu tive que ir sozinha. Eu não sabia onde que eu tava. Aí ele não te chamou? Esse menino foi primeiro. Não! Aí eu olhei assim, da sala. Eu olhei lá na frente. Tava ele sentado com a mãe dele na mesa. Eu falei, puta merda. Agora eu vou ter que ir lá. Aí você tem que caminhar até lá. Caminhar. E aparecer assim, ó. Não, tá vendo? Aí eu fui, sentei. E comecei. De boa. E depois chegou o Leonardo. E comentei, tá? E tudo aí. Foi isso. E lá foi ótimo. Tipo... E vou ficar aqui. E chegou, oi, sua namorada. Estou aqui. Estou aqui. E a Poliana é tipo, muito de boa. Super me abraçou. Já, sabe? E o Léo, aquele jeito dele. E a amiga. E depois eu nunca mais saí de casa. Saí de lá. E pelo Léo, a gente tava lá. Porque o Léo e o Zé, eles são muito apegados. Tipo assim, tanto que o Zé Felipe dormia no quarto da Poli do Léo. Quando ele tava lá. Entendeu? Então assim, eles dormiam de mão dada. Tipo, o Léo falava que tinha que ficar com a mão, assim, pra fora da cama. Porque aí o Zé Felipe... Então, eles eram muito apegados. Então, pelo Léo e pela Poli, a gente ainda estava na casa deles. Tanto que o Léo falava assim, ó. Quando a gente falava que ia pegar uma casa. Porque eu não me sentia à vontade de gravar. Porque eu cheguei e não era uma coisa muito exposta lá, a vida, né? Ninguém conhecia a fazenda. Tinha isso também. Porque não era uma coisa que todo mundo conhecia a casa. A Poliana tava começando a entrar no meio de tal. O Zé Felipe não fazia story. Tinha uma placa. Tem uma placa na fazenda. Tem. Escrito proibido filmar. A Virgínia olhando pra placa. A Virgínia quebrou as regras do talismã. Foi a primeira. Amigo. Conta como foi. Então, eu vou falar... Aí foi assim. Aí eu fui chegando e eu ficava meio que sem graça. Tanto que até hoje eu ainda não filmo o Leonardo assim, ó. Eu tô filmando aqui. Se ele falar alguma coisa, aí eu viro pra ele. Se ele não falar, eu sei que ele não quer aparecer. Se ele falar, eu sei que ele quer. É normal, assim, pra pessoa que nunca viveu isso. Começar do nada a viver. Então, eu falava assim. Não, eu vou pegar uma casa. Eu vou pegar uma casa aqui em Goiânia. Não, fica aqui. Pode gravar. Eu quase não fico em casa. Eu sempre tô pra fazenda. Não, vai começar show também. Eu vou voltar a fazer show. Pode ficar aqui. Pode gravar aqui. Você fica à vontade de receber quem você quiser aqui. Tanto que eu recebi minha mãe lá na casa deles. Então, é tipo assim. A nossa relação é muito boa. Nossa. Só que lá chegou um momento que a gente realmente precisava da nossa casa. E a gente foi pra nossa casa também. Porque eu quis que meus pais viessem morar com a gente. O Zé Felipe falou. Traz seus pais pra morar com a gente. E eu também queria. Então, pô. Como é que eu trago meus pais pra casa da minha sogra e do meu sogro? Não tem como. E aí, a gente... Amigo. Enquanto a minha mãe e meu pai não vieram. Não foram pra Goiânia. Pra entrar na casa. A gente não saiu da casa da Poliânia e do Léo. A gente já tava com a nossa casa alugada. Tudo certo. Com funcionário trabalhando. A gente não pisava lá. A gente só foi quando a minha mãe e meu pai chegou. Porque a gente é muito... A gente gosta muito de casa cheia. A gente gosta muito de companhia. A gente gosta dos nossos pais, sabe? Viver com eles. Então, enquanto não tinha ninguém lá na casa, a gente ficava lá com a Poli e com o Léo. Depois que chegou, a gente foi. E aí, a Poli vai lá em casa todos os dias. A gente vai na casa da Poli também. Então, é isso. E aí, na fazenda... O que acontece? Eu sempre pergunto pro Zé Felipe antes, né? Só que é a mesma coisa de perguntar pra nada. Porque ele sempre fala assim. Aí ele vai aparecer assim. Amor, vou vender seu avião pra não sei o que. Ele vai falar, tá bom. Não, avião não. Porque ele é fissurado em avião. Acho que avião não deixa, não. A única coisa que ele não deixa. Mas, tipo assim, tudo que eu pedir pra ele, ele vai fazer. Amor, vou pegar seu cartão e vou comprar não sei o que. Não, tudo bem. Tudo ótimo. Amor, vou fazer isso, tá? Vou ir pra tal lugar. Tá bom, tudo bem. Ele é desse jeito. Ele é... Tudo que eu falo é assim. Eu amo o Zé, que ódio. Então, eu falei com ele assim. Amor, vou filmar lá na fazenda. Não tem problema. Ele não. Não tem problema nenhum. Pode filmar, fica à vontade. Primeira vez que eu tava indo, né? Falei, pô, vou filmar, né? Eu encontrei o zão, o biuzão. Vou filmar, né? Top. Eu vou tudo no lugar que ninguém nunca visto. Não, troca. Vou fazer. Aí, tava eu filmando. E nada de ver a placa. Nem vi a placa. E eu filmando e tal. Depois, todo mundo falando da placa. Aí, eu olho assim. Aí, eu sou Felipe. E essa placa? Aí, ele. Não. Isso aí... Não, isso aí... Tá aqui desde que a gente tem essa fazenda. Desde que a gente pegou essa fazenda. Aí, não. Isso aí não é nada, não. Sim, Felipe. Seu pai vai ver isso aqui. Ele vai acabar com a minha. Preocupa não. Preocupa não. E aí, foi assim. Não preocupa não. E foi. E agora, eu filmo tudo lá. E o Léo até brinca. Diz minha mãe que um dia eu tava... Acho que a gente tava aqui. E eles tavam passando carnaval lá. Aí, ele até brincou. Um dia cedo, ele falou assim. Nossa Senhora. Mas se a Virgina estivesse aqui, já tava tudo gravando. Já tava o leitorando. Já tava música. Já tava dança. Já tava... Não sei o quê. Ela aqui é uma... Ela aqui é uma paz. Porque... Eu sou assim, amiga. Eu chego... Eu não fico em paz. Eu tô dançando. Eu tô gravando. Eu tô filmando. Eu tô não sei o quê. E aí E aí E aí